Se eu assisto antes, e eu te dar que ser Se eu assisto antes, e o bem que eu perdi De um boquinha que tem De tocar mais uma vez, pra sentir seu corpo estremecer Até enlouquecer Olhar no olho e te beijar, mesmo sendo pela última vez Que seja a última vez Cenas e ciúmes, e eu te avisei Cenas e ciúmes, e o bem que eu perdi De um boquinha que tem Cenas e ciúmes, e eu te avisei Cenas e ciúmes, e o bem que eu perdi Cenas e ciúmes